Bom, então, hoje que dia é? Hoje é domingo, dia... Que dia é hoje? Auditório, que dia é hoje? Hoje é 18. Hoje é 18, 18, está me indicando a produção. Já é uma quarta-feira, dia 5 do mês de maio. 5 do mês de maio. E quais os artistas que irão homenagear você em Simonal? Bom, será uma festa muito bonita. Sim, sim. Vai o Jorge Ben, Jorge Benjó. Pode continuar. Jair Rodrigues, Alcione, Aguinaldo Timóteo, Valdir Quixoriano, o Miele, que vai me ajudar na... Que vai ser como se fosse um programa de televisão. Certo. Lembrando um pouco aquela época que eu fazia programa de televisão. Certo, certo. Em 1900, em Nilo Peçanha. Certo, senhor Alcione. Certo, certo. Val Giliade, Benito de Paula, Vando, Reginaldo Rossi, Martinho da Vila, Erasmo Carlos, Paul Simar Monteiro, que é um forrozeiro da melhor qualidade, Gilberto Gil e Luiz Américo. Bom, e esses artistas todos irão para obelagear o Simonal, porque são os milhares de amigos do Simonal. E o governador do Rio Grande do Norte, o prefeito do Rio Grande do Norte de Natal, o prefeito de Natal, cederam o estádio para que o Simonal pudesse ver esse seu Natal, digamos assim. É o Natal, essa sua festa para o Simonal. Então teremos a festa do Simonal em Natal, no Rio Grande do Norte, na quarta-feira, dia 5 de maio, com os artistas. E o que o Simonal veio fazer aqui é que ele queria que eu abrisse a porta da esperança para ver se o Frank Sinatra, o Júlio Iglesias e a Madonna também comparecêssem na festa. A Madonna, de preferência, sem roupa. De preferência, sem roupa. Porque o Simonal promete que se o Júlio Iglesias, o Frank Sinatra e a Madonna forem na festa, ele vai voltar a cantar aquela música, como é que é? Moro... Não, Moro não é tua, é aquela... É, se eu gravei, né? Moro num país tropical. Moro num país tropical. É que é, vai. Vamos lá, Simonal. Você tá bem de gocó, hein? Moro num país tropical. Abençoado por Deus. Agora a galera sabe, ó. Que bonito por nós. Mas que beleza. Fevereiro, fevereiro. É. Bom, mas não foi com essa música... E carnaval, como é não? Mas não foi com essa música que você fez o maracanãzinho todo cantar. Lembra qual foi? Não, essa música também. Tinha uma música aqui. Qual é? Qual era aquela aqui? Aquele de brincadeira nós contamos. Como é que é? 171. Como é que é essa? Porque a música, a letra é tão difícil que eu tive uma dificuldade tão grande de aprender a letra que na segunda vez eu fiz um lá, 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 lá. Mas quando o maracanãzinho cantou todos os donais que publicaram foi a vida é só para cantar, é isso? Não, antes eles cantaram. É. Meu limão, meu limão, meu pé. É de jacaranda Uma vez lê, não, lê, 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 iê, iê, iê. Outra vez, pingô, lá, lá, pam, 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 pam. Bem mais simonal, então venha vir aqui Prestar uma homenagem ao nosso programa E mais uma vez dizer que estará no dia 5 do mês de maio Numa quarta-feira, a que horas da noite? Vai ser, deve ser no horário noturno Eu posso fazer um agradecimento, senhor? A vontade Ao governador que você já falou, o Zé Agripino Que é muito amigo seu Realmente um abraço ao Zé Agripino, muito obrigado Ao prefeito Aldo Tinoco Que foi, que está nos cedendo, tudo nos cedendo no ginásio Toda a rede hoteleira de Natoca vai ceder E também temos lá um senador muito amigo nosso Exatamente, Carlos Alberto É o Carlos Alberto, um abraço para o Carlos Alberto Que é apelidado lá, tem um apelido carioso Que é o Silvio Santos Ok, simonal, prazer em vê-lo, felicidades a você, né? Um grande abraço E daqui a pouco nós voltaremos